O Clima Entre Nós Furacões, tufões e ciclones são fenômenos atmosféricos que sempre existiram. Funcionam como um ajuste natural da atmosfera para liberar o excesso de energia em uma área. E que energia! Especialistas em furacões nos Estados Unidos calcularam que o furacão Irma, que assolou o Caribe no começo de setembro de 2017 e depois atingiu a Flórida nos Estados Unidos, teve uma potência destrutiva de cerca de 7 trilhões de watts. Isso equivale ao dobro de energia gerada por todas as bombas atômicas usadas durante a Segunda Guerra Mundial. O furacão Irma foi considerado o mais forte já registrado na bacia do Atlântico, fora do Caribe e do Golfo do México. O total de danos foi calculado em aproximadamente 166 milhões de dólares. Esse podcast está sendo gravado com as notícias da ventania e da chuva torrencial causadas pelo grande furacão Laura, que entrou nos Estados Unidos, na costa do Golfo do México, e agora já assolou a Louisiana. Excitantes, inacreditáveis, destruidores, mas cada vez mais previsíveis em muitos aspectos. Talvez essa seja a única condição que nos permite conviver tecnicamente com esses monstros naturais. Mas como se forma e se dissipa um furacão? Qual a diferença para um ciclone ou um tufão? A quantidade de furacões está aumentando? Dá para prever mesmo um furacão? Afinal, existe o tal ciclone bomba? Para conversar sobre os furacões e os ciclones, o Clima Entre Nós recebe hoje o meteorologista Luiz Felipe Gozo. Ele é atualmente professor no curso de meteorologia da Unesco em Bauru e pesquisador de ciclones subtropicais no Oceano Atlântico. Seja muito bem-vindo ao Clima Entre Nós, Luiz Gozo, e muito obrigada por sua disponibilidade. Olá, Josélia, Jô, se me permite. Olá a todos os ouvintes. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esses bichinhos aí, os furacões e os ciclones. Ok. Bom, Luiz, vamos começar a nossa pergunta, nossa conversa mesmo, da seguinte forma. Explica para nós, Luiz, e eu sei que você tem uma didática maravilhosa, sem o meteorologiquês, o que é um ciclone e o que é um furacão? Bom, a gente chama em meteorologia de ciclone os centros de baixa pressão. Então, todo centro de baixa pressão, de mesoescala ou de grande escala, com ventos organizados girando em torno de uma baixa pressão, a gente chama de ciclone. Existem vários tipos. O furacão, ele é um dos tipos de ciclone. O nome técnico do furacão, a gente chama de ciclone tropical. Então, é um dos tipos de ciclones que existem. Então, de forma geral, ciclones são sistemas de baixa pressão atmosférica, que causam nebulosidade, causam tempestades, causam chuva. Quando a gente determina, por exemplo, um sistema para ele virar um furacão, o mais importante é a determinação do valor nominal de pressão atmosférica ou da velocidade do vento, ou as duas coisas juntas ao mesmo tempo? As duas coisas são levadas em conta, mas o que a gente tem mais importante é realmente a velocidade do vento. Tanto que os furacões, eles são classificados de acordo com a velocidade do vento. Vocês devem conhecer a escala Saffir-Simpson, que é usada lá nos Estados Unidos, ciclone categoria 1, categoria 2, categoria 5. Isso tem a ver com o vento máximo que está ocorrendo dentro do ciclone. Então, até mesmo para efeitos práticos ou para impactos mesmo, para a sociedade, se considera mesmo a velocidade do vento. Obviamente, a gente acompanha também a queda de pressão, isso tem a ver com o desenvolvimento do sistema, mas ele é classificado em intensidade, em força, pela velocidade do vento. Como se forma um furacão? Bom, o furacão, ele se forma a partir de tempestades que surgem sobre o oceano, sobre a superfície do mar. Então, você tem uma tempestade organizada, um conjunto de cumulonimbus organizados ali sobre o oceano, e se você tiver duas condições favoráveis, que são uma alta temperatura da superfície do mar e um fraco cisalhamento, eu já vou explicar o que é cisalhamento, se você tiver esses dois ingredientes, essa tempestade pequena, ela cresce até se tornar um furacão. Ela cresce por quê? Porque ela extrai energia do calor do oceano. Você comentou aí, né, Jô, essa grande quantidade de energia que está presente nos furacões, de onde vem essa energia? Vem justamente da temperatura da água do oceano. Então, quanto mais quente estiver a água do oceano, maior a intensidade do ciclone, do ciclone tropical, do furacão. E ele tem que se desenvolver numa região, a região da atmosfera onde ele está se desenvolvendo precisa ter um fraco cisalhamento vertical do vento. O que isso significa? O vento, na região onde o furacão vai se desenvolver, tem que mudar pouco com a altura. Você tem que ter um vento, tanto em velocidade quanto em direção, praticamente igual. Tanto na superfície, como a 5 km de altura, como a 10, a 15 km de altura. Esse vento não pode mudar muito. Porque se esse vento não muda muito, você consegue concentrar aquela energia numa área pequena, em volta da tempestade, e fortalecer muito esse sistema. Ou seja, é o processo da formação de uma bombinha mesmo, né? Exatamente. E se concentra a energia até no poder mais, né? Exatamente. E aí ele desenvolve aquela forma arredondada, aquele olho, né? Ele vai se desenvolvendo assim, mas ele começa com essa tempestadezinha ganhando força pela temperatura da água do mar. Agora, Luiz, o que que dá, assim, porque inicialmente, como você falou, você tem, na verdade, uma área de instabilidade, né? Você tem ali um conjunto de cúmulo nindos, né? Que vai sendo alimentado, claro, a energia, então, dessa água quente. Agora, o que que dá o start para ele começar a girar? O que faz o furacão girar é a nossa conhecida força de Coriolis, né? Ele tem uma tendência de giro, né? Então, os ventos, né? Eles tendem a adquirir um movimento de rotação nos dois hemisférios da Terra, né? Então, essa força impulsiona o vento a girar em torno do sistema de baixa pressão. E a força de Coriolis, ela é máxima nos polos e ela vai diminuindo em direção ao Equador e ela é zero exatamente sobre o Equador. Então, não se formam furacões sobre o Equador em zero grau de latitude, né? Mas sim numa latitude de 2, 3 graus hemisfério norte e sul que consegue dar esse empurrão para girar o vento em volta da baixa. E a pressão atmosférica, aí ela vai baixando cada vez mais conforme tiver energia. Isso, exatamente. Como é que funciona, né? O furacão, ele retira a energia da temperatura do oceano, né? Ele evapora a água do oceano, tá? Fornece energia para a atmosfera e alimenta as tempestades. Então, as tempestades vão ficando mais fortes. E quanto mais intensas as tempestades, os cúmulos-mingos que tem dentro do furacão, mais vai abaixando a pressão em volta dele. E isso vai uma retroalimentação, né? Vai um ciclo que vai intensificando o sistema. E um dos pontos, por exemplo, quando a gente analisa mesmo, digamos assim, a intensidade ou a maturidade de um furacão é justamente a formação do olho, não é isso? A partir de quando que o furacão está maduro? O que determina isso? É a velocidade do vento? É a pressão do ar? Isso. O olho, ele surge quando o sistema está maduro, né? Exatamente. Quando ele atinge as menores pressões e as maiores velocidades do vento na sua região central, né? A pressão e o vento são relacionados, né? Então, quanto menor a pressão, maior o vento. E quando isso atinge uma maturidade, quando esse sistema cresce o suficiente, forma-se, então, a região do olho. Que seria, né? Explicando aqui bem, tentando bem simplificado, né? No furacão, você tem um conjunto de cumulonimbos, de tempestades muito fortes, jogando ar para cima, né? Em todo o sistema. E esse ar, ele se dirige para o meio do furacão e ele tende a descer no centro dele. Quer dizer, é uma circulação de ascendência e subsidência, mas num espaço muito pequeno, né? Escalas de centenas de quilômetros, vai. Centenas de quilômetros, sim. Inteiro, né? O olho do furacão, ele tem por volta aí de 30, 40 quilômetros de diâmetro. Então, é pequeno, é realmente muito concentrado. É muita energia, muito concentrado. Uma confusão que eu acho que as pessoas sempre fazem, né? É sobre onde a gente tem furacões no planeta. Furacão é um nome específico para ciclones tropicais em um determinado local do planeta. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os locais onde a gente pode dizer que tem furacão. Certo. Então, onde a gente pode dizer, né? Respondendo a sua pergunta diretamente, onde a gente pode dizer que tem furacão, é na região do Oceano Atlântico Norte. No nosso Atlântico Norte, aqui, na costa do México, na costa leste do México, nos Estados Unidos. E também os eventuais, raríssimos sistemas que se formam aqui no Atlântico Sul, que a gente deve falar deles depois. Então, quando é no Atlântico, a gente fala de furacões. A gente dá essa denominação para o sistema. Também tem essa denominação no Pacífico Leste, né? Na costa oeste do México, também são chamados, esses ciclones tropicais, também são chamados de furacões. Ciclones tropicais também ocorrem no Oceano Índico, principalmente na parte do Hemisfério Sul, no Oceano Índico abaixo do Equador, na Indonésia, próximo da Austrália, só que aí eles, no Japão, na China, nas costas ali, nos oceanos próximos desses países, e aí eles ganham nomes diferentes. Então, no Índico e no próximo da Austrália, esses sistemas são chamados de ciclones, apenas. Só ciclones? Só ciclones. E para o Japão, para a China, naquela região do Pacífico Oeste, eles são chamados de tufões. É importante ressaltar que é o mesmo sistema. Tudo é o ciclone tropical, tudo é esse tipo de sistema que nós estamos conversando aqui. Tudo é bomba de água quente. Tudo é uma bombinha concentrada de água quente. Só que eles ganham nomes diferentes. Então, ciclone na Austrália, furacão nos Estados Unidos, dos tufão no Japão, mas é tudo o mesmo sistema. E na meteorologia, o nome técnico que a gente usa é ciclone tropical. Agora, Luiz, tem uma coisa muito interessante em relação aos furacões do Atlântico Norte, que é a influência das tempestades de areia do Saara. Esse ano foi durante o mês, se não me engano, de julho que nós tivemos, julho que nós tivemos, assim, uma tempestade bastante proeminente. Ela foi muito forte, ela foi muito longe, ela chegou lá, Cuba, quase entrando nos Estados Unidos, essa tempestade. A corrente de vento estava realmente muito forte. E aí, a gente falava, assim, na baixa de furacões. Queria que você falasse um pouquinho, então, dessa relação entre as tempestades de areia, do deserto do Saara para o Atlântico Norte e o desenvolvimento de furacões. Bom, o furacão, como a gente está dizendo, ele se desenvolve a partir dessas grandes tempestades. Então, ele precisa de um ambiente muito instável, que favoreça essas nuvens a crescerem e provocarem chuva e crescerem mais e assim sucessivamente. Então, quando a gente tem esse transporte de areia do Saara, por exemplo, essas grandes tempestades de areia, a gente tem uma massa de ar muito seco e estável que se desloca pelo Atlântico. Então, isso atrapalha os movimentos ascendentes que fazem os furacões crescerem. Então, seria mais ou menos isso. Essas massas de ar seco e com areia, etc., ele estabiliza a região e então diminui os movimentos verticais, os movimentos ascendentes para formar furacões. Olha que interessante. Você está matando a possibilidade de crescimento dos cúmulos nimbos. E aí, aliás, mata, mata, inclusive, digamos assim, uma importante região de formação de furacões, que é a região de Cabo Verde, né? Isso, que é a região onde as perturbações, as tempestades pequenas se formam para virar furacões lá na costa. O Irma, que nós comentamos na abertura, o Irma, originalmente, foi um furacão de Cabo Verde. Só para as pessoas entenderem um pouquinho, que é interessante a gente falar, quer dizer, que os furacões no Atlântico, eles podem se formar no Golfo do México, pode se formar no Caribe, pode se formar no meio do Atlântico, pode se formar em vários locais, né? Mas tem um dos locais que é justamente na costa noroeste da África, justamente ali onde está o arquipélago de Cabo Verde, né? É muito impressionante você imaginar que, assim, que ao mesmo tempo você tem uma região onde se desenvolva monstros de vento e chuva, como os furacões, e ao lado você tem o arquipélago de Cabo Verde, que, na verdade, é um lugar extremamente seco. Ô, Luiz, vamos falar um pouquinho, assim, da força de furacão? O que efetivamente determina a força do furacão? Como é que a gente vai acompanhando? Como é que a gente consegue determinar efetivamente a quanto vai chegar de força? Ou isso não tem uma regra? A gente vai acompanhando o sistema? Bom, Jô, a gente tem a previsão dos furacões pelos modelos numéricos, né? De tempo e de clima. Então, a gente tem uma previsão inicial, né? O problema é que os furacões, eles são sistemas muito complexos que podem adquirir características muito diferentes, muito rápido. Então, por exemplo, eles podem se intensificar, o seu modelo, a sua previsão numérica pode dar uma certa intensidade para ele, mas você vai acompanhando, você vai monitorando, no momento em que ele está formando e ele atinge uma velocidade, pode atingir uma velocidade maior, tá? Existem muitas variáveis envolvidas nessa questão dos furacões, tá? Então, o que é muito importante na previsão da intensidade e do deslocamento desses sistemas é o acompanhamento constante, é o monitoramento do sistema o tempo todo. Porque a gente, aí, a gente, na verdade, os nossos colegas lá, né? Os meteorologistas desses países afetados, eles acompanham o quê? Eles acompanham essas tempestades. Então, se eles perceberem que essa tempestade está crescendo com o tempo, eles veem a taxa de crescimento desses comuníngos, eles veem a quantidade de raios se está aumentando, se está diminuindo, e com isso eles conseguem ir inferindo se o sistema está ganhando força ou perdendo, tá? Mas isso tem que ser ali no monitoramento, na hora. Acho que talvez a principal ferramenta ainda sejam as imagens de satélite, né? Certamente, sim. Pelas imagens de satélite, eles conseguem observar o crescimento das nuvens, né? Se as nuvens estão crescendo ou diminuindo, em que regiões do furacão, tá? Conseguem observar os raios e ter uma estimativa se o sistema está ganhando força ou não. Eu fico imaginando, Luiz, como é que se fazia antes de termos as imagens de satélite? Porque, assim, efetivamente, nós falamos em uso de imagens de satélite no final dos anos 50, dos anos 60. não é isso, né? Isso. Que a gente tem efetivamente o uso de imagens de satélite, mas furacão existe desde que a Terra é Terra, né? Desde que o planeta é planeta. Então, assim, eu fico imaginando como é que os meteorologistas acompanhavam, diferente, por exemplo, de um tornado, que você vê na sua frente, vê aquele funil, pode se esconder, você vê um tornado. Agora, um furacão, você não olha para o céu e vê, entendeu, o furacão. De repente, você até pode estar vendo, mas já é a massa de nuvens desse furacão, já é a ventania, já está tudo em cima de você. acho que essa tem uma grande confusão que as pessoas fazem com furacão e tornado, porque, na verdade, assim, o tornado, você vê na sua frente, você não pode, você não consegue fotografar com satélite, mas você vê na sua frente e você consegue identificar uma possível área de formação por radares meteorológicos, né? Mas o furacão não tem jeito, é espaço. A gente precisa da visão espacial para ver aquele, o deslocamento, para ver o sistema, para ver o conjunto inteiro das nuvens, né? E é só mesmo de cima que a gente vê isso. Então, é uma coisa muito impressionante, né? Imaginar como é que eles faziam. Como a gente falou de dimensão, né? O furacão, ele tem aí 500, 600 quilômetros de diâmetro, né? Então, realmente, você não consegue enxergar um furacão chegando perto de você, né? É realmente só pelas imagens de satélite que a gente consegue fazer esse acompanhamento. Antigamente, eu acho que é bem como você falou, né, Jo? Eu acho que contava-se muito com a comunicação de locais distantes que dizia, ah, passou o sistema aqui, ele estava desse jeito, daquele jeito, enfim, avisando para outros locais. Na década de 50, começou a previsão numérica de tempo, embora seja mais para outro tipo de ciclone, mas começou a se fazer essa previsão, uma tentativa, mas realmente foi só a partir dos satélites que foi possível e melhorou muito essa previsibilidade dos furacões. Quando a gente fala, por exemplo, a gente analisa um furacão, a massa de nuvens, a gente percebe, especialmente quando a gente vê, por exemplo, também, as imagens de radar, da massa de chuva, de furacão, a gente nota que tem áreas onde chove mais e chove menos. queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque é muito interessante, dependendo da banda que atinge você, o lugar onde você está, você vai pegar mais ou menos chuva, mas como é que isso funciona? Exatamente, a distribuição das nuvens em torno do centro de baixa impressão do furacão, ela é mais ou menos simétrica, ele se distribuiu mais ou menos como um círculo, as nuvens se distribuem mais ou menos como um círculo em torno da baixa pressão. Só que a chuva, ela se concentra principalmente em bandas, em anéis em torno desse centro. Por conta dos, isso acontece simplificadamente por conta dos movimentos descendentes dessas nuvens. O ar, ao mesmo tempo que sobe dentro da nuvem, ele desce fora dela. Então, ele acaba fazendo com que não dê para chover em todo aquele círculo de nuvens, em lugares que não tem chuva. E a maior quantidade de chuva, o grande volume de chuva está concentrado realmente no que a gente chama de parede do olho, exatamente no centro do furacão, ali na borda do olho que se forma dele mesmo, é onde a gente tem a maior chuva e os maiores ventos. então, a gente vê, inclusive eu estive acompanhando os meteorologistas vendo o Laura chegando ali pelo Twitter e tal, é muito interessante porque você percebe um momento em que chove muito, um momento que para, depois volta a chover muito, depois para, isso é muito inconstante, por conta dessa distribuição da chuva em torno da baixa pressão. Luiz, no nosso dia a dia de previsor do tempo, com as nossas frentes frias ou com as áreas de instabilidade, simplesmente os cúmulos nimbos isolados, o nosso maior problema ainda é a previsão da quantidade de chuva. No caso do furacão, acontece a mesma coisa? A mesma coisa, a mesma coisa, Jo, porque a quantidade de chuva ela depende de muitos fatores, depende do movimento ascendente, depende de onde você está formando essa chuva, depende de quanto de umidade você tem naquele local, então a chuva ela é um produto de previsão que depende de vários outros, então depende de como está sendo previsto os outros campos você vai definir a chuva. E o furacão ele tem o mesmo problema, ele tem circulações ali que podem não ser muito bem previstas, a gente geralmente tanto na previsão de qualquer sistema meteorológico a gente se apoia primeiramente em modelos numéricos que vão te dizer vai chover um tanto, vai chover tantos milímetros, mas não necessariamente ele está vendo exatamente aquilo, como é na realidade, então existem algumas diferenças sim, no caso dos furacões isso é bem grave porque é uma quantidade muito grande de água. Grande de água, né? A dissipação do furacão como é que acontece? O furacão ele vai se dissipar quando quando se corta a energia dele, o fornecimento de energia dele, digamos, tá? Então, como a gente comentou, como se forma e como cresce um furacão? Tirando energia da água do mar, da água quente do mar. Certo. Então, quando esse sistema ele passa pra superfície, pra terra, né? Pro continente, quando ele adentra no continente, tá? Ou, quando ele passa pra uma região de oceano mais frio, ele perde força, tá? O oceano mais frio ele perde força. Quando ele bate no bate, quando ele atinge o continente, né? Quando ele entra no continente mesmo, ele perde todo esse esse combustível, né? De umidade, de calor que ele tinha em cima do oceano e aí ele vai enfraquecendo. Além do que, o atrito também, né? Com a superfície do continente é maior e ele vai desacelerando, perdendo força. E aí sobe, 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 vai sovendo, sovendo até entrar realmente em dissipação, Depois de muitos e muitas centenas de milímetros de chuva. Porque a gente precisa lembrar que, assim, que, na verdade, dependendo das dimensões de um furacão, você está falando aí de uma imensa área com chuva forte, né? Quer dizer, não é uma cidade, né? Você está falando de uma área imensa que pode estar pegando, por exemplo, alimentando vários rios, e aí você tem as consequências, e não é pura e simplesmente a chuva e o vento. As inundações que são causadas nos centros urbanos por causa do excesso de chuva, as enchentes que são causadas por causa da elevação muito rápida do nível dos rios, às vezes você tem transbordamento de barragens, aí se junta a fome com a vontade de comer, você tem, às vezes, situações de uma elevação do mar, que já acontece normalmente, né? Por causa dos ventos fortes, mas às vezes você junta com uma situação, sei lá, astronômica, de maré, aí junta tudo. Os modelos de previsão numérica do tempo, de simulações atmosféricas, melhoram cada dia mais, a gente está assim, em avanços tecnológicos muito, muito grandes, e aí a gente está falando não só de avanços tecnológicos em termos de soluções matemáticas, por exemplo, mas também capacidade computacional, nós estamos falando das duas coisas, porque a quantidade de dados que envolve a previsão meteorológica sempre foi um problema computacional, sempre foi um problema para você poder fazer essas simulações da atmosfera. Como é que está a evolução, se é que você pode falar assim um pouco com a gente, justamente desses modelos de previsão de furacão, eles são os mesmos modelos usados para previsão de chuva normal, como é que é? E como é que está essa evolução? Porque assim, eu lembro que tem de uns anos para cá, o próprio Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos vem usando umas simulações acho que diferentes, não sei se experimentais, mas assim, que são ferramentas novas que estão sendo usadas para ajudar na previsão dos furacões. Fundamentalmente, os modelos de previsão, os modelos de simulação numérica da atmosfera são os mesmos. A base deles é muito parecida, um modelo que prevê furacão e que prevê ciclone extra-tropical e que faz qualquer simulação da atmosfera, a base deles é muito parecida, é a resolução daquelas equações básicas, daquela forma numérica básica da atmosfera. O que acontece em relação aos furacões é que eles são sistemas que possuem circulações importantes próprias deles. eles têm circulações menores dentro do furacão que são muito importantes para o crescimento dele. E os modelos meteorológicos gerais às vezes não conseguem enxergar essas pequenas estruturas, essas estruturas menores dentro do furacão que podem ser muito importantes para o desenvolvimento dele. então esses modelos específicos para furacões eles levam em conta eles têm um detalhamento muito maior de estruturas menores, eles têm um detalhamento muito maior da conversão de vapor de água em nuvem, de nuvem em chuva, que é o que alimenta o furacão, que é o que intensifica ele. Eles têm uma representação muito especial, muito importante da temperatura da água do mar, que é uma variável fundamental para os furacões. Então, são os mesmos modelos que preveem qualquer outro tipo de sistema, porém, com algumas características diferenciadas, dando mais ênfase em alguns detalhes importantes dos furacões. E ao longo do tempo, com certeza, como todas as outras áreas da meteorologia, a gente tem visto avanços muito importantes, realmente os modelos estão cada vez melhores, tanto por conta da gente entender melhor o fenômeno, como por conta da capacidade computacional, como você comentou, a gente está conseguindo previsões melhores, mas, principalmente no caso dos furacões, não dá para substituir o monitoramento, você tem uma previsão muito boa, eu vi agora há pouco, antes da gente começar a conversar, a diferença do centro do Laura, da entrada dele ali na costa da Louisiana, o previsto pelo modelo ontem e o que entrou hoje foi de pouquíssimos quilômetros, então, foi um acerto muito grande, a gente tem muito tempo de acertar, mas, furacões são sempre sistemas muito complicados, você tem que estar acompanhando porque eles podem mudar a qualquer momento. Luiz, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a relação da formação de furacões na bacia do Atlântico e do Pacífico, do Pacífico é mais imediato, mas em relação a eventos como Laninha e El Ninho. Bom, como você... Se é que a gente já pode efetivamente fazer uma relação forte, nem sempre... É, o que acontece, que efeito a gente conhece, como você comentou, os efeitos nos furacões do Pacífico são imediatos, o El Ninho esquenta a água do mar, vai ter furacões mais fortes, e um maior número. Laninha esfria, ao contrário. Isso muito direto. Na bacia do Atlântico, o El Ninho, ele é um fenômeno que mexe com a circulação de praticamente o planeta inteiro. Então, modifica os ventos quase que no planeta inteiro. E o El Ninho, dependendo da sua fase, ele modifica o quê? Ele modifica o cisalhamento, que a gente comentou ali da bacia do Atlântico. Então, quando você tem uma situação de El Ninho, você tende a ter um maior cisalhamento. O vento, ele muda mais de direção e de velocidade com a altura. E quando você tem uma laninha, você tende a diminuir essa mudança. O vento é como se ele fosse mais constante, desde a superfície até os altos níveis. Então, isso ajuda o ciclone a crescer, o ciclone tropical a crescer. Então, a laninha, ela favorece a formação de ciclones tropicais na bacia do Atlântico. Eu aí não vou me arriscar a dizer aqui sobre relações da água do mar, menos da temperatura da água do mar no Atlântico e no Pacífico, que existem algumas teorias, mas eu não tenho conhecimento suficiente para discutir aqui. Eu sei desse efeito do elninho e da laninha no vento, que ajuda ou não, que reforça ou não os furacões. Ô Luiz, assim, nós sabemos aí, a gente está comentando agora, você já acabou de falar várias vezes, que a formação de furacões, de ciclones, não importa, ciclones tropicais ou de ciclones subtropicais, estão intimamente relacionados, obviamente, com a temperatura da água do mar. O que limita mesmo essa formação ou que inibe muito a formação de sistemas tão poderosos quanto furacões no Atlântico Sul é a temperatura do mar, da água do mar? Eu diria que é um dos principais, não é o único fator, mas é um dos principais fatores. A gente pode perceber isso porque, vocês acompanham, a gente acompanha sempre aí, a formação de ciclones subtropicais, de tempestades tropicais aqui, como o Anitta, o Iba, enfim, a gente tem a formação, o início da formação desse tipo de sistema, que cresceria se houvesse uma maior energia, uma maior temperatura da água do mar, favoreceria esses sistemas a crescer. Então, eu considero como um dos principais ingredientes, mas não é o único. A gente tem aqui na Bacia do Atlântico, dois outros, do Atlântico Sul, dois outros problemas, dois outros limitantes, que é o vento mudar muito rápido com a altura, então, existe o exalhamento forte do vento, o exalhamento vertical forte do vento, o vento muda muito rápido com a altura, aqui na nossa região, do Atlântico Sul, e a gente tem uma formação de tempestades iniciais, aquelas sementinhas que vão virar furacão, elas não são tão eficientes aqui no Atlântico Sul como são lá no Atlântico Norte. Essas três coisas limitam os furacões aqui. É muito interessante, até porque se você se for imaginar, quer dizer, a passagem das frentes frias, que são sistemas organizados e com massas frias, que vão, na verdade, esfriar, não só a atmosfera, mas também o mar, aquela massa de ar sobre o mar, isso também vai acabar esfriando quando você entra com uma massa de ar frio de origem polar. Isso também faz com que você seja um fator que desfavoreça o crescimento dessas dessas tempestades. Agora, eu não sei se você concorda comigo, mas quando me perguntam, por exemplo, assim, poderemos ter mais furacões? A minha resposta é depois que ouve o Catarina, você não pode dizer que nunca mais ouve. E você não pode dizer mais que não haverão outros. Eu não sei se você concorda com isso. Concordo totalmente. Concordo completamente com essa sua afirmação, porque ainda é muito difundido para as pessoas, ainda se tem esse lugar comum de que no Brasil não tem furacão. E não é exatamente verdade. Como você disse, nós tivemos o Catarina, mas desde que a gente se lembra, se conhece por gente, tivemos um só. tá, mas tivemos. Então, dá para ele existir. Ele tem condições de existir. Então, não dá para dizer que não existem furacões no Atlântico Sul. O que acontece é que eles são muito raros aqui. Eles são sistemas que não se formam com tanta frequência como em outras regiões do mundo. E nem atingem intensidades tão grandes quanto em outros lugares. Mas não dá para dizer que eles não existem aqui, porque eles podem existir. É, e não dá, Luiz, e eu diria mais ainda. Nós estamos numa situação onde, assim, a gente vem tendo com certa regularidade a formação de ciclones subtropicais. Quase todos os anos, aliás, todos os anos, nos últimos, talvez, cinco, seis anos, entendeu? ou mais, nós tivemos sempre um ciclone subtropical. E, assim, o ciclone subtropical, se ele encontrar, se por um acaso nós estivermos num ano onde você tenha, repita a situação de um Atlântico quente, como estava, por exemplo, o ano passado, que o Atlântico Sul estava quente. aí, você tem um ciclone subtropical e ele encontra uma massa quente relativamente grande, o que que pode te garantir que não vai formar outro? Na verdade, eu quase posso te garantir que vai formar, entendeu? Se tiver esses ingredientes, ele vai formar, porque essa é a natureza, né? Exatamente. E você não pode, assim, nada, não tem nada que nos diga que não, nunca mais a água do Atlântico vai se crescer, ao contrário. No entanto, nós temos aí no nosso Atlântico Sul, nós temos vários ciclones, tem os ciclones subtropicais, tem os ciclones extra-tropicais, Catarina foi um híbrido, mas de qualquer forma, nós temos os extra-tropicais e temos os subtropicais. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente agora dos nossos ciclones aqui no Atlântico Sul, o que que diferencia, por exemplo, um tropical, um subtropical de um extra-tropical? Bom, Jô, essa talvez seja a pergunta mais difícil pra eu te responder, sem o meteorologiquês, né? Sim. É muito complicado, mas a gente vai tentar. Vamos aqui, né? Existem várias diferenças entre esses três tipos de ciclones, tá? Eu vou, pra simplificar, eu vou tentar me manter assim, nas diferenças básicas de estrutura, tá? O ciclone tropical, como a gente estava conversando, os furacões, tá? Eles têm uma estrutura simétrica, né? Eles são redondinhos e eles têm um olho, né? Ali no meio, tá? E a temperatura do ar é mais ou menos constante nele todo, tá? O ciclone extra-tropical, que são os que a gente tem aqui no Brasil quase que toda semana, né? Que, acho que todo mundo agora, felizmente, já se acostumou, né? Da passagem deles, eles são sistemas comuns aqui. Os ciclones extra-tropicais, eles são aqueles formados por frentes frias e frentes quentes, né? Então, não é uma grande área de tempestade redonda se deslocando, não. Eles têm essa instabilidade, essa chuva, essa nebulosidade concentrada nas suas regiões de frente fria e de frente quente, tá? Então, eles têm, eles são muito maiores, tá? Eles têm uma escala horizontal muito maior, eles têm milhares de quilômetros de diâmetro, tá? Eles são dezenas de vezes maiores que os furacões, tá? E eles estão, obviamente, normalmente, associados a condições de tempo bem menos severas do que os furacões, embora um ciclone extra-tropical possa provocar tempestade, chuva, ventania, etc. Né? E o ciclone subtropical, ele seria como que um híbrido entre esses dois, tá? Como que um meio termo, tá? Ele seria um sistema que tem características desses dois ciclones, mas ele tem uma estrutura mais de tropical, ele tende a ser mais organizadinho, né? Do que um ciclone extra-tropical, tá? E com ventos e chuvas eventualmente mais intensas, tá? E uma escala menor também, eles são um pouco menores. É, nós tivemos aí essa, nessa semana agora que nós estamos gravando, alguns dias antes, a gente teve um ciclone extra-tropical lá na costa, ao largo do rio do Espírito Santo, e que, assim, nós estávamos acompanhando porque tinha uma possibilidade dele se desenvolver um pouco mais e até se tornar um sub-tropical, né? Não aconteceu isso, ele acabou, ficou só no extra-tropical mesmo, mas de qualquer forma e havia a possibilidade e, assim, e essa região ali próxima, ao largo da costa do rio do Espírito Santo, ela é bastante favorável, né? Quer dizer, ali já se formaram vários sistemas, vários sistemas ali já se formaram, né? Luiz, assim, pra gente encerrar, eu deixei pro final mesmo essa nossa conversinha, né? Vou deixar a bomba pro final, certo? Bom, bom. Vamos lá, vamos falar. Vamos dar a bomba, João. Vamos, 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 vamos mandar a bomba, agora eu vou mandar a bomba. Bom, nós tivemos aí, recentemente, uma polêmica, e foi uma polêmica, inclusive, entre os meteorologistas, do tal do ciclone bomba, foi no sul do Brasil, a formação de um sistema bastante intenso, né? E alguns colegas logo batizaram de ciclone bomba, tá? E aí, assim, aconteceram, nós tivemos uma série de complicações, não só por causa dessa terminologia, que não é uma terminologia normalmente usada, né? No Brasil, né? Aí as dúvidas, existe ou não existe o ciclone bomba? Isso é um nome técnico ou não é? Se existe, qual é a definição de um ciclone bomba, né? E aí, a outra questão foi, ah, o ciclone bomba passou sobre, eu falei, não, o ciclone bomba passou em lugar nenhum, ciclone bomba vai chegar no Rio de Janeiro, não, o ciclone bomba não chegou no Rio de Janeiro, o ciclone bomba destruiu o sul do Brasil, não foi bem assim. Então, assim, foi uma confusão muito grande, assim, aí começou-se a fazer uma confusão entre as informações do que que realmente provocou a destruição, porque nós tivemos, de fato, uma, junto com a formação desse sistema da frente fria, uma linha de instabilidade extremamente forte, potente, em cima do sul do Brasil, e, na verdade, foi ela que provocou esses cúmulos extremamente profundos, que originaram tornados, né? Então, mas foi a linha de instabilidade e não necessariamente o ciclone bomba. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte, afinal, existe ou não ciclone bomba? se existe, eu gostaria que você definisse como é, que nós definimos um ciclone bomba, o que que é um ciclone bomba? Bom, existe o ciclone bomba, tá? Ele existe, né? Isso é uma terminologia que a gente usa, é uma terminologia técnica que a gente usa, tá? Eu sou teórico, né? Sou professor, enfim, Sanders e Guiaco, 1980, 1980 é um artigo que define o que é um ciclone bomba, tá? Então, ele existe e é um termo que a gente usa, tá? O que que é o ciclone bomba, afinal de contas? Ele é um ciclone extra-tropical que se aprofunda muito rápido, que se intensifica muito rápido, tá? Ele tem uma, existe uma definição clássica, né? Que é o aprofundamento de 24 HPA em 24 horas, né? Então, ele passa de uma certa pressão para uma outra pressão 24 HPA menor num período de um dia. Ele cai, ele cai, ele cai um HPA por hora? É. Mais ou menos isso? Mais ou menos isso, um HPA por hora, né? Num período de 24 horas, se ele atinge essa taxa de intensificação, então a gente chega no ciclone bomba. Tem que corrigir isso pela latitude, enfim, tem algumas contas para fazer, mas é mais ou menos essa definição. O ciclone bomba é um ciclone que se, extra-tropical, que se intensifica muito rápido, tá? Então, eu te digo, assim, categoricamente que ele existe, né? O ciclone bomba, tá? Ele existe, a gente usa esse termo, meteorologia, mas é uma terminologia complicada de se usar, né? Para divulgação de um sistema, para a população, o que é um ciclone bomba para um leigo que nunca ouviu falar, entendeu? Dá um medo, então é uma complicação isso. Agora, assim, quando que surgiu a necessidade de se definir esse tipo de terminologia? Porque, veja, quando você fala um ciclone bomba, né? Exige a situação de bombogênese, aquelas coisas todas, né? E, de fato, assim, nós sabemos que, em qualquer situação, né? Quanto mais baixa a pressão atmosférica, mais perigosa fica a situação, porque maior vai ser o vento, né? Nós observamos isso também nos furacões, né? Então, assim, na prática da previsão do tempo, por exemplo, em qualquer situação, com ou sem ciclones bomba, com ou sem ciclone subtropical, se a pressão do ar, né? Começa a se aproximar aí dos mil hectopascais, por exemplo, acho que qualquer um que mexe com previsão do tempo levanta as três antenas, né? Falei, opa, aí tem coisa, porque só o fato de você ter uma pressão do ar tão baixa, assim, já te permite formar nuvens extremamente poderosas, que podem provocar tempestades realmente, né? Então, assim, a pressão do ar muito baixa é um sinal de alerta, né? Em qualquer situação. Agora, aí existe uma taxa muito bem definida. Agora, quando é que se teve a necessidade, qual foi o evento, eu não sei se aconteceu um evento que forçou a necessidade de uma definição, de uma criação desse termo? Eu não vou saber te dizer especificamente sobre um evento, né? Eu não tenho, eu posso até procurar isso depois, não tenho conhecimento disso agora, mas eu sei que o estudo desse tipo de sistema se originou pelo estudo dos ciclones que se formam na costa leste dos Estados Unidos. Os ciclones extratropicais lá da costa leste dos Estados Unidos, né? Qual que é o... A gente sabe que o ciclone, ele, extratropical, se desloca de oeste para leste, né? Então, o caminho de uma baixa pressão lá nos Estados Unidos seria percorrer o continente, né? Percorrer a terra lá, norte-americana, e aí entrar no Atlântico. Quando ele entra no Atlântico, ele encontra uma água muito quente da corrente do Golfo, né? Temperaturas muito aquecidas ali do Atlântico, tá? E esses sistemas, eles ganham essa energia, tá? A água quente também dá energia para os ciclones extratropicais. Não é fundamental para eles, mas também dá energia para eles. Então, aí o ciclone extratropical que vinha numa certa... num certo desenvolvimento, ele ganha muita energia ali e afeta a costa leste dos Estados Unidos. Então, foi no estudo desse tipo de sistema que se definiu as condições para se formar esses ciclones bomba, né? Que podem ocorrer em outros lugares, obviamente. Luiz, para a gente encerrar, já existe algum tipo de estudo que já está sendo feito no Brasil, alguma projeção em relação, por exemplo, a mudanças climáticas ou a mudanças assim, que já estejam realmente acontecendo no Atlântico, que assim, que nós teríamos, por exemplo, uma formação mais regular, mais frequente de ciclones subtropicais ou nada se pode afirmar em relação a isso? Existe uma tendência, existem estudos que indicam um aumento desse tipo de sistema ao longo dos anos. Eu sou muito cuidadoso, muito cauteloso para falar sobre isso, porque é uma coisa que realmente é um estudo muito inicial que as pessoas ainda estão explorando muito, mas existe mais de um, existem vários trabalhos que indicam que esse tipo de sistema pode vir a ser mais comum aqui na nossa região, os ciclones subtropicais podem vir a ser mais comuns no futuro, mas são muitas incertezas, são muitas incertezas. uma certeza que eu posso dar em relação a mudanças climáticas e furacões na bacia do Atlântico, no Atlântico Norte, no Pacífico, uma certeza maior que se tem pelas pesquisas é que esses sistemas devem se tornar mais intensos, ventos mais fortes, chuvas mais volumosas, mais intensos. Então, isso é possível que aconteça num cenário de mudança climática, num cenário de aquecimento global. Agora, o número deles, a frequência deles é muito incerto, é muito incerto. Se vai aumentar, se vai diminuir, tem estudos aí concorrentes, enfim, é difícil de dizer ainda, mas uma tendência muito firme que se observa é que eles tendem a se tornar mais intensos. Maravilha. Bom, Luiz, eu tenho a agradecer aqui muito a nossa conversa aqui, eu acho que ela foi bastante instrutiva e é impressionante porque os furacões são sistemas muito poderosos, mas ao mesmo tempo fascinantes. Fascinantes. Todas as pessoas, e esses monstros, tanto furacões como tornados, as pessoas muito excitadas e meteorologistas também, assim, só para a gente fechar assim, o que que te fascina mais em um furacão? O que me fascina, olha, eu posso responder essa pergunta de uma forma um pouco mais ampla, eu posso falar de ciclones, porque eu sou muito apaixonado por ciclones de todos os tipos, os extra-tropicais, os tropicais, e o que me fascina muito nesses sistemas é a formação deles, é como existem vários fatores que se juntam de uma maneira perfeita para gerar um sistema tão bonito, assim, tão bem organizado, né, então você tem o vento, o vento em baixos níveis, o vento em altos níveis, a temperatura do mar, a nuvem, a chuva, tudo se junta de uma maneira muito perfeita, assim, para formar esses sistemas tão bem organizados, então é isso que me agrada e me fascina, né, no estudo dos ciclones de uma forma geral. Ah, então eu vou terminar a nossa conversa aqui, com uma lembrança, e você certamente vai lembrar, né, de como os meteorologistas se referiram a dois sistemas muito especiais que a natureza, que a atmosfera produziu e que nós, na época, os batizamos realmente de as tempestades perfeitas, que foram o tufão Rayan e o furacão Patrícia no Pacífico. A perfeição daqueles sistemas, a perfeição do círculo do olho. Era uma coisa, assim, que a gente olhava como se alguém tivesse pegado um pincel e tivesse feito exatamente o contorno, o tamanho, o tamanho era a simetria daqueles sistemas. Assim, acho que é realmente uma coisa fascinante imaginar como a atmosfera pode produzir algo assim. São obras de arte da natureza, são muito bonitos e o que me fascina é justamente todo esse processo que leva a criar uma coisa tão bem organizada, assim, muito incrível. Tão poderosa. Bom, o Clima Entre Nós fica por aqui. Eu espero que você tenha tido uma escuta bastante proveitosa e instrutiva. Você pode entrar em contato com o Clima Entre Nós através do e-mail podcast arroba climatempo.com.br Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti